Salve Santistas! Boletim Santos News na área. Sabino na Vila Belmiro até janeiro de 2025. O zagueiro que voltou de empréstimo do Coritiba, fez sua primeira partida no time principal contra a Ferroviária, na segunda rodada do Paulistão, fez um gol e foi melhor em campo, já tinha acertado a renovação do contrato com o ex-presidente Orlando Rolo. Agora está oficializado. O documento entrou no famoso BID, o Boletim Informativo de Ada da CBF. Melhor em campo contra a locomotiva, Sabino agradou Ariel Olan, que veio jogador na briga para formar a dupla de zaga titular com Luan Pérez. O menino da Vila, Kaique, largou na frente nessa disputa, com a grande atuação contra o Deportivo Lara, na estreia do Peixe na Libertadores. O também menino Sabino está na frente de outros defensores nessa disputa, de Luiz Felipe, Laércio e Alex, pelo menos entre os torcedores, muitos dos quais, aliás, gostariam de ver a dupla Kaique e Sabino em campo. Principalmente depois dos erros de Luan Pérez contra o Deportivo Lara. Dois gols em cobrança de escanteios. E ele é que estava na jogada. Felizmente um gol, o segundo, foi bem anulado. O Kashima Reisol, do Japão, tentou contratar Sabino quando o jogador ainda estava no Coritiba, na reta final do Brasileirão, já com o coxa rebaixado. Mas ofereceu um valor considerado baixo, 700 mil dólares. Valor prontamente rejeitado pelo Conselho Deliberativo. Sabino é menino da vila, cria da base. Chegou ao Santos com 13 anos. No sub-20 ele foi para o Santos B, e de lá para o Coritiba. Emprestado em 2018. Foram duas temporadas no coxa, majoritariamente como titular. Entrou em campo com a camisa do Coritiba em 85 jogos, e marcou 11 gols. É o sétimo no ranking dos zagueiros artilheiros do Coritiba. Sabino ressalta que o empréstimo ao Coritiba foi importante para o processo de amadurecimento profissional. Enalteceu o aprendizado com o técnico Mozart, que atuou sete anos como jogador no Cáutio. E todos sabem que o futebol italiano é a melhor escola defensiva do mundo. A experiência de Mozart na defesa do Regina, durante cinco anos, e nas duas temporadas pelo Livorno, contribuiu para a evolução do Sabino, que volta para o Santos como um zagueiro mais completo. É isso, Santistas. Um abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.